Sem motivo vou vivendo por aí, por viver Meus valores tão confusos, reprimidos, por você Troco passos sem sentido pelas ruas, sem saber aonde ir E viver já nada mais significa, até já me esqueci Volto para a casa onde eu procuro, me esconder De pessoas que acreditam meus problemas, resolver Mas eu insisto em cultivar sua presença, mesmo sem você saber E ainda espero a cada dia a sua volta, é só você querer As lembranças, me chegam sempre em noites tão vazias Me mexem tanto com minha cabeça, que quando o sono vem o dia já nasceu A distância, me tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor Tantos planos, sonhos feitos em pedaços por você Que tolice tanto amor desperdiçado, por nós dois E na solidão, me agarro a qualquer coisa Que ainda resta desse amor Para sentir sua presença, seja como for As lembranças, me chegam sempre em noites tão vazias E mexem tanto com minha cabeça, que quando o sono vem o dia já nasceu A distância, me tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor As lembranças